Receita poderosa. Chá de camomila, mel e limão para emagrecer enquanto dorme. Oi pessoal, tudo bom? Hoje vim aqui pra te mostrar essa receita poderosa de chá de camomila, mel e limão para emagrecer enquanto dorme. Mas antes de tudo, eu quero te convidar para se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito. Deixe um gostei nesse vídeo e é muito importante ativar o sininho de notificações para receber mais receitas como essas. O chá de camomila é rico em antioxidantes que ajudam a se livrar dos radicais livres que nosso corpo produz. Lixo tóxico, juntamente com líquidos tóxicos e excesso de água são espelidos do corpo com a ajuda de antioxidantes. Isso é crucial não apenas para perder peso, mas também é útil na redução do inchaço abdominal. A camomila como chá para perda de peso pode ser bastante capaz, pois facilita principalmente a digestão adequada no corpo. E um excelente sistema digestivo é a chave para perda de peso saudável. O chá de camomila não oferece apenas um apetite gostoso à tarde ou uma excelente bebida relaxante noturna. É também uma bebida milagrosa que pode melhorar sua saúde, tratar suas doenças e ajudar na perda de peso. Pode parecer um exagero, mas o chá de camomila pode realmente fazer todas essas coisas e muito mais. Se você quer perder peso, ficar em forma ou ficar mais saudável, esta bebida poderosa deve fazer parte de sua rotina diária a partir de agora. Ingredientes 8 xícaras de água 1.5 polegada de gengibre 2 xícaras de flores de camomila 4 colheres de chá de mel Suco de 2 limões frescos Gelo Modo de preparo Ferba água e remova do fogão para esfriar por um minuto. Deixe o gengibre, flores de camomila, mel e suco de limão em infusão por uma hora. Cole o chá e leve à geladeira por 3 horas. Decore com uma fatia de limão fresco. O chá de camomila estimula a produção de sucos gástricos, por isso é recomendável beber antes de cada refeição. Ao liberar sucos gástricos, o chá decompõe gorduras e colesterol e também garante que você não coma demais. O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. E só lembrando, se você quer ter acesso a um método secreto para secar em 30 dias com o grupo VIP, acesse o primeiro link da descrição. Um forte abraço, eu te vejo no próximo vídeo.